As boivas em V com cabo pera são muito boas e muito versáteis. O cabo pera é um pouco maior do que o cabo gravador e um pouco menor do que o cabo reto. Portanto, ele acaba fazendo um papel intermediário. As boivas em V são ideais para gravar linhas ou fios. Elas estão disponíveis no tamanho P e no tamanho M, para que você possa optar entre fazer uma gravação mais detalhada ou uma gravação um pouco maior.